O nosso objetivo tem sido, em primeiro lugar, estabelecer canais de diálogo com as forças de segurança pública e queremos reconhecer, nas últimas semanas, uma significativa melhoria do clima de diálogo entre o novo governo que tomará posse e as instituições policiais. Isso é relevante na medida em que isso sinaliza para a retomada das condições de normalidade na segurança, que é o que nós desejamos. E, de modo uníssono, de modo uniforme, houve a externação de compromissos de todos no sentido de garantir a autoridade da lei. Nós estamos cumprindo uma diretriz do presidente Lula de ouvir a todos, sem nenhum tipo de visão antecipada sobre o engajamento ou não engajamento de tal ou qual instituição. Nesse momento, por exemplo, está ocorrendo uma reunião com os representantes associativos da Polícia Rodoviária Federal, visando exatamente reconstituir e desobstruir o diálogo para que nós tenhamos uma relação produtiva no futuro. Levantamos, claro, problemas que é o escopo que o ministro Mercadante nos orientou quanto a primeira etapa do trabalho. Riscos, por conseguinte, alguns já materializados e outros que é nosso dever, de modo transparente, apontar que nós já identificamos. Em primeiro lugar, sobre a Polícia Federal. Quais são, hoje, os problemas, os riscos concretos já verificados? O primeiro, nós tivemos a suspensão da emissão de passaportes. Por quê? Porque houve um contingenciamento e são necessários, nesse momento, 74 milhões de reais para retomar a normalidade da expedição de passaporte. Nós temos, concretamente, problemas com combustível e de áreas na Polícia Federal. Hoje, não são no futuro. E esses problemas podem, inclusive, criar constrangimentos para operações fundamentais, a exemplo da posse presidencial. Nós temos equipes em vários locais da Polícia Federal que, nesse momento, não conseguem ter as condições de trabalho em várias áreas. O cenário para 2023 é mais preocupante ainda, na medida em que a proposta orçamentária inicial era de, falando de custeio de investimento, ou seja, excluindo o pessoal, era de um bilhão e oitocentos milhões de reais. Um bilhão e oitocentos e quarenta e sete milhões de reais. Isso foi limitado, no âmbito do Ministério da Economia, para 2023, para um bi-267 milhões. E qual a consequência disso, senhoras e senhores? É que nós teremos, para investimento no próximo ano, a prevalecer a situação existente, apenas 31 milhões de investimento para a Polícia Federal no país o ano inteiro. E aí, quais são os riscos que constarão do relatório da transição? Emissão de passaportes, novamente. Obras, construções, de um modo geral, diárias. Houve uma determinação do Tribunal de Contas da União para a reestruturação da PF nos portos. Só essa determinação do TCU gera um impacto de 150 milhões de reais para cumprir essa decisão sobre segurança portuária, que todos sabem o caráter estratégico, inclusive, para a economia nacional. e, obviamente, as pressões orçamentárias, além de contratos que devem ser readequados, a exemplo da Casa da Moeda, que vai ter que readequar o modelo de passaporte com mais segurança. E isto consumirá, consumiria ou consumirá 60 milhões de reais. Ou seja, as tarefas da Polícia Federal, hoje, já sofrem dificuldades. E o cenário orçamentário para 2023 é ainda mais desfavorável, não no que se refere a pessoal ou custeio ordinário, mas em relação a esses projetos que são fundamentais para os cidadãos e cidadãs. Repito, é o dever da equipe de transição consignar isso no relatório. Então, nós temos também uma determinação do Supremo Tribunal Federal, na DPF 709, para que haja operações, como o ministro Mercadente aludiu, na Amazônia. Essas operações implicariam um repasse, para cumprir a decisão do Supremo, da ordem de 60 milhões de reais. Então, se nós somarmos o que é necessário para restabelecer o que já está colapsado hoje, com aquilo que são projetos imprescindíveis para 2023, chegamos à conclusão que 1 bilhão e 800 milhões, previsão inicial reduzido para 1.2, obviamente implicará, em 2023, no cenário de paralisação de serviços essenciais da Polícia Federal. Há exemplos dos que eu mencionei, e quando falo de essenciais para todas as pessoas, como passaporte e para o país, há exemplos da segurança na Amazônia, com todas as implicações internacionais que isso tem, inclusive no que se refere ao tráfico de drogas. Diárias também, o ministro Mercadente lembra de que há dificuldades, chegarei aí. Sobre Polícia Rodoviária Federal, nós já temos também atingimento de abastecimento, manutenção de viaturas, de áreas passagens na PRF, e uma informação importante, não há até agora garantia dos recursos para a operação de Ano Novo Carnaval, que é chamada de Rodovida. Essa operação implicaria um gasto de 4 milhões de reais, nós já estamos no final de novembro, e não houve ainda o anúncio, a indicação dos recursos, no momento essencial para a sociedade, que diz respeito às festividades de fim de ano e ao Carnaval, onde há, obviamente, uma sobrecarga em relação a isto. Para 2023, o mesmo cenário de riscos, com obras, terceirizações, operações, etc. De modo que nós estamos efetuando esses diagnósticos, de pontos críticos que dizem respeito às polícias federais, aquilo que impacta a relação do governo federal com os estados, e claro, vamos propor as medidas necessárias, algumas no âmbito governamental, aquilo que depende de priorização, exemplo do Plano Nacional de Segurança Pública, e evidentemente, por intermédio do ministro Aloysio e do vice-presidente Alckmin, dar conhecimento ao Congresso Nacional, porque nós temos agora o debate sobre a PEC e o debate sobre o orçamento de 2023. E nós estamos demonstrando numericamente, com dados oficiais, que, a prevalecer os contingenciamentos, as restrições hoje vigentes, nós teremos um cenário em 2023 preocupante no que se refere a temas essenciais e que hoje ganham primazia na agenda do mundo, a exemplo da Amazônia, da situação das fronteiras brasileiras. Essa é a parte do trabalho relativo às polícias, e nós estamos fazendo esses alertas porque é um dos escopos da atividade de transição. De modo que esse é um resumo, uma síntese do diagnóstico sobre polícias, e claro que o ministro Mercadante, o doutor Andrei e eu próprio estamos à disposição para eventuais... Música